Olá, você irá conhecer uma escola pioneira em educação à distância. Seja bem-vindo ao Instituto Monitor. Desde 1939, mais de 5 milhões de alunos foram atendidos pelo nosso método, que introduziu e revolucionou o curso à distância no Brasil. Agradecemos muito pelo seu interesse no curso de auxiliar financeiro. Significa que está pensando no melhor e mais importante entre todos os investimentos. Você, este curso, visa capacitá-lo para ser um profissional diferenciado no ramo financeiro, com direito a certificado de conclusão válido em todo o território nacional. Terá, assim, uma garantia de melhores oportunidades no mercado de trabalho, melhores salários, maior ascensão profissional. E ganhando mais, você será melhor reconhecido, adquirindo finalmente sua independência financeira. O curso de auxiliar financeiro do Instituto Monitor já formou milhares de pessoas iguais a você. Sendo assim, você estudará no conforto do seu lar, com flexibilidade de tempo e locomoção, a um custo que cabe no seu bolso. Soma-se a isso a segurança, a qualidade e a credibilidade de uma instituição que tem alunos vencedores como você. Seja parte desta família. Quando o assunto é investimento, pense certo. Pense Instituto Monitor. Visite o nosso site e matricule-se agora mesmo. Ou, se preferir, entre em contato através da nossa central de atendimento. Será um prazer imenso tê-lo como nosso aluno. Se inscreva. Se inscreva. Transcrição e Legendas Pedro Negri